Eu quero agradecer a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida e por Ele ter tido paciência com a minha alma e suportado aqui dentro da sua casa esses 42 anos por sua grande e infinita misericórdia. Eu quero agradecer a Deus também. Os irmãos já viram o jeito de eu atender o povo. Nós somos lá da roça. Eu nasci na roça, criei na roça, casei na roça e sou da roça até o dia de hoje. Quem é caipira, não é isso? Eu não tenho que querer mudar, mas tropica mais ainda. Com meus 25 anos o Senhor colocou eu no ministério da palavra, irmão. Aí eu falei, agora eu estou na frente de um grande povo agora eu tenho que falar um pouquinho mais chique, um pouquinho, não é isso, irmão? Mas quem é caipira, eu vou querer consertar, parece que atrapalha mais. Mas eu fui orando a Deus e falei com Deus. Ah, Senhor, só caipira da roça, tu confirmou eu assim? Eu vou morrer assim. Acho que Deus está contente comigo. E a irmã dela tem dito paciência por nós que estamos lá glorificando a Deus. Quando eu era menino, irmãos, nós trabalhava muito. O Senhor colocou no meu coração de contato. Nós trabalhava muito em fazenda. Não sei se tem bastante irmão de roça aqui. Mas nós trabalhava muito em fazenda, em roçã e em verná. Irmãos, nós só vamos morar numa fazenda. Aquele administrador falou assim, Senhor Danilo, se tem os seus preesfílicos, avise-os para tomar cuidado nesse mato aqui. Porque aqui tem muita cascavel e janará. Tanto importa das casas, das fazendas. Irmão, na primeira fazenda, que é na primeira envergada que fomos roçar, naquela primeira fazenda, nós matemos mais de dez cascavels. Era muita cascavel. Glória ao nome do Senhor do Senhor. E nós entramos num lugar um pouco mais limpo, irmão. E lá é cheio daquelas moitas, não sei se os irmãos conhecem, aquelas moitinhas que nós chamamos de barba de bote. É que nem aquela chuchinha que as irmãs põem na cabeça das meninas, que tem que dar o chivinho, e depois paramos o cabelo. É igualzinho a que deu lá. Irmão, e nós gostando, tudo criança com a foice na mão, mas Deus fala com nós, irmão. Por grande misericórdia, desde criança o Senhor Deus falava com nós. E fala até o dia de hoje, por sua grande misericórdia. Irmão, senti um trio para mim passar, senti uma barba de bote, bem esparramada assim. Não, eu não ia passar, porque já estava gostando por ali. Mas quando eu fui passar aquela barba de bote, uma voz falou comigo, irmão Eliseu, não passa aí que tem cascadera. Meu Deus. Eu tenho um nó e apagar a favela. Glória a Deus. Repente, irmão. Aleluia. Eu dei um pulo para trás com a foice na mão, fiquei com muito medo. Chamei meu pai. Devagarzinho, irmão, eu enchei a aba da foice, aquela barba de bote. E quando eu abri a barba de bote, tinha duas cascavelas. Meu Deus. A língua de fora, com a cabeça erguida, na onda eu ia passar. Mas este Deus falou com nós, e nós estamos aqui com a barba de bote. Glória ao Cordeiro. Glória a Deus. Nesta fazenda vizinho, que tinha muita cascavel também, eu era menino. E tinha uma tuia, não sei se os irmãos sabem o que é a tuia, uma casa de madeira, e o sualho dela era a fresta graúda, assim, e tinha um rolo de mangueira debaixo da tuia. Irmão. E lá as galinhas começaram a botar ovo dentro desse rolo de mangueira. E elas costumaram a botar ovo sem dente. E tem galinha que bota e se deixa em dente. Mas lá era um monte de galinha que botavam. E elas botavam sem dente. Então eu chegava correndo da roça, guardava a foice, eu ia debaixo da tua, e não dava pra me enfiar a cabeça dentro, porque era bem encostado com os vários, era um baixo da terra. Então eu enfiava a mão dentro daquele rolo de mangueira, e todos os ovos que tinha lá, eu levava pra lá. Isso foi por anos, anos aquilo. É chocado uma galinha, eu ponhava a fechar, e as outras continuavam botando. E todo dia eu ia feliz pra minha mãe, com aquela colada de ovo caipira. Irmão, mais um dia eu cheguei na roça com meu pai, e passei a mão no rolo de mangueira, assim que tinha, não achei nem um ovo, irmão, mais. Eu falei, eu tô do seu, as galinhas hoje tem o meu ovo. Peguei por três, quatro vezes, bati a mão, falei, ué, hoje as galinhas não botou. Irmão, daí eu dobrei a minha manga, a mãe colocava em nós aquelas mangas, de camisa, manga comprida. Irmão, puxei a mão, e passei com o cotovelo em tudo, falei, mãe, que coisa, hoje não tem nem ovo, não dava pra enxergar, mas na quarta vez que eu passei, assim, com o cotovelo esfregando, assim, irmão, na quarta vez eu senti, essa parte mais fina aqui do braço, eu senti que como uma escama de peixe o peixe passou assim no meu braço. Aquilo refiou tudo o meu cabelo, e eu cramei pelo sangue do Senhor mesmo. Eu passei pra trás e comecei a berrar, porque era menino, e comecei a berrar, mas até glória a Deus eu dei. Meu pai veio correndo, eu falei, Liseu, o que aconteceu? Eu falei, pai, tem alguma coisa estranha. O que aconteceu? A quarta vez que eu passei a mão aqui no rosto, eu senti como uma escama de peixe, o pai falou assim, Liseu, Deus fez um milagre em você. Nós abrimos tudo a turra, as portas, a janela, e como era a fresta grande, não dava pra enchar a cabeça, dentro assim, pra ver, dentro do cano, aquele rolo de mangueira, irmãos, então a fresta caiou, dentro do rolo de mangueira. E quando eu com o pai, fomos vermos, uma cascavel, dessa altura, uma cascavel, não sei quanto guia, ela estava com a cabeça levantada, mas este Deus que nós servimos, por quatro vezes, eu bati na cabeça dela, passei o meu cotovelo, e Deus não deixou ela ficar, eu não tenho glória, agora não é hora de parar, mas se tem alguma serpente aqui na vida de alguém, que a serpente se chama Satanás, para que ele não cruzado, para que ele não cruzasse o caminho, para não arrucar você, dentro da casa de Deus, arrancar você, diante desses músculos, arrancar o meu, da cabeça da irmã, hoje o Senhor vai te dar o dom, e você expulsar esta serpente, e você vai dar glória, diante de Deus, irmãos, o Senhor está dando o encontrado em fazenda, vou tocar uma obra que Deus fez nesta mesma fazenda, porque nesta fazenda, meu pai morou seis anos, nós já tudo batizado, eu tinha 12 anos, já era batizado, de repente, na cidade de Hortolândia, nós morávamos na serra de Pardim, no meio de uma serra, numa fazenda, de 120 alguém, irmão, e lá nós roçávamos em verdade, a vida nossa foi roçar em verdade, e nós estávamos roçando em verdade, meu pai, e de repente, aqui da cidade de Hortolândia, irmãos, do Jardim Santa Rita, aqui em Hortolândia, ele era porteiro, ele chamava nosso irmão, eu não vou contar o nome dele, porque Deus recolheu ele, há uns anos atrás, nosso irmão Carlos Guaçu, ele era porteiro, aqui no Jardim Santa Rita, em Hortolândia, parecia uma emissão, lá na meio daquele mato, para resumir, vamos direto na obra do gado, porque quero deixar alegria aqui para o irmão, e quando, irmãos, ele chegou lá, falou, aqui que mora o Moraninho, eu falei, aqui mesmo, desse correndo do meio do mato, falei, aqui, o que o senhor quer? Eu sou um servo de Deus, e Deus mandou eu em missão, aqui no meio desse mato, então, o pai de Deus, eu, meu pai, minha mãe, eles são tudo crentes também, meu pai de seu correndo, falou, se vamos chegar na rua, não, a minha missão aqui, você empresta um dos seus meninos, eu vou andar aqui no meio desse mato, que Deus mandou dar uma volta por aqui, porque tem uma serpente que anda por aqui, e Jesus vai andar na minha frente, e Deus vai fazer uma grande obra, Deus mandou contar aqui, porque essa igreja, foi um milagre, ele achou um cavalo para mim, eu montar um cavalo, e o irmão Carlos, e comecei, passou na casa da minha avó, que era a benzedeira, passou na casa do meu tio, lá no meio do mato, que era espírita, minhas tias, e assim, nós chegamos até a pousar no meio do mato, na casa de uma irmã, do sábado para domingo, no domingo irmão Zé, era 11 horas do dia, eu e o servo de Deus, chegamos na fazenda, que o meu pai morava, que dava 120 ao queiro, o primeiro vizinho, que dava do lado da nossa casa, era 7 quilômetros do meio do mato, era o primeiro vizinho, que morava perto, que era o Zezinho do Cornelio, e a Dona Eva, que era tudo pobrezinho, que nem nós mesmo, quando eles voltaram lá no domingo, ele falou, senhor amor, eles já terminaram a missão, falou, sabe esse Eliseu aí, ele vai ser um moço muito duro, vai ser desenganado, várias vezes do médico, ele vai casar novo, vou colocar ele novo no ministério, e outra, Deus deu de profetizar para ele, lá no meio do mato, que não estava a cavalo, hoje ele está fazendo missão a cavalo, aqui comigo, mas um dia, nos maiores aviões do mundo, vou colocar ele, e aqui em outro país, ele vai fazer a minha vontade, e o pai, o homem muito chorão, já começou a chorar, e falou, agora terminou a minha missão, ele tinha que pegar o cavalo, subir na cidade de Parguina, onde ele tinha emprestado o cavalo, ia pegar o cerro adorado, e vinha aqui para Hortolã, o pai falou, não, já é 11 horas do dia, até o nome subir essa cerro aí, lá, dar o cavalo, de quem o irmão emprestou, o irmão vai passar fome no caminho, primeiro o irmão vai almoçar com nós, e depois do almoço, o irmão vai embora, e de tanto o pai insistir, aquele irmão topou ficar almoçando com nós, lá no meio da cerro, e a mãe, como a mulher se preocupa mais, chamou o pai do lado, com o senhor ali do céu, você convidou o irmão para almoçar aqui com nós, nós não tem uma mistura para dar para nós, nós tem um arrozinho quebradinho aí, um feijão amassado, e não tem uma mistura para dar para nós, olha que vergonha, o irmão lá de Hortolã, de missão aqui, nós não tem uma mistura para dar para o irmão, e o pai ficou preocupado, mas irmão no terreiro da nossa casa, nós tínhamos duas galinhas chocas, não tem uma certa irmã de sítio aqui, tinha duas galinhas chocas com um pimpim, e os irmãos sabem que tinha um frangão, que estava começando a formar para galo, estava começando a dar os primeiros gritos dele no terreiro, estava com a esporinha nova, um galo novo, o pai falou assim, vamos matar o último galo do terreiro, por não comer, e já deu sinal para nós, e nós tudo felizes, já correu, cortei a cabeça do galo, feliz, porque fazia tempo que ele não comia mistura, aquele dia ia comer um galo caipira, junto com o cérebro de Deus, a mãe fritou aquele último galo para o irmão comer, e quando nós chamemos o irmão para almoçar, falou não, depois de uma bênção dessa, nós temos que fazer uma oração para nós almoçar, e quando nós fomos orar, a mesma virtude que nós estamos sentindo aqui na cidade, passou lá na fazenda, nós somos três irmãos, e Deus batizou nós três, com a virtude do Espírito Santo, para nós ter uma glória para dar para dentro, se vocês fecharem a comunhão, eu vou cumprir muitos desejos, hoje aqui, você está aqui, olha, nós estamos felizes na oração, a maior irmão só, aquele galo caipira, nós comemos, todo mundo feliz, o irmão montou no cavalo dele, e foi embora, e no outro dia cedo, que era segunda-feira, nós estudávamos até meio dia, e depois de meio dia, nós chegávamos da escola, e ia trabalhar com o pai na invernada, e nós levantávamos para o escurinho, para o escuro levantávamos, e nós tomávamos café, e almoçávamos junto com a professora, a professora nossa, ia no burro da aula para nós, que antigamente as coisas eram a hora, mas era a hora, a professora ia no burro da aula para nós, ela não ia tomar, irmão, eu vou até para o escurinho, e o pai levantava, tirar leite no caral, e essas duas galinhas chocas, com pintinho, e o galo ficava na porta de casa, que restinho de aroia, jogava coisas ali mesmo, então ele ficava ali, e quando o pai abriu a porta, para ir tirar o leite, o pai jogou todos os bares no chão, assim, e saiu correndo, para ver na casa, chamando a minha mãe, Lourdes do céu, Lourdes do céu, a mãe levantou correndo, a mãe já pensou, porque tinha muita cascavelha ali, e na minha, uma vaca morreu, morreu de cola, não Lourdes, aconteceu uma coisa de outro mundo, hoje aqui em casa, o galo que vai bater, o pormão está aqui na porta de Deus, o galo que vai bater, o pormão está aqui na porta de Deus, a minha mãe ficou assustada, meu pai ficou assustado, o pai falou, se morde, o que pode, o galo ressuscitou de novo, o galo, ele mandou, o galo, o galo novo, estava começando a cristinar as asas dele, o pai falou assim, não vamos falar nada para o Eliseu, nem para o Jonas, e nem para o Josué, nós já era músico na igreja, vamos ver o que os treinos vão falar, irmão, eu cheguei correndo na frente dos meus irmãos, nós não sabíamos de nada, e quando virei a porta de casa, e que eu fui entrar assim na porta da cozinha, eu ponha a mão na cabeça, falei assim, mãe do céu, o galo que vai bater o pormão, está aqui no terreiro, se não tem um glória para gravar dela, não nos acredita, não é isso, não é isso, se a igreja não acreditasse em ressurreição, hoje em dia só tanto vazio aqui, não tinha crente, mas nós que somos crente, nós acredita em ressurreição, porque o crente não fica para se ver, tudo vai para o cemitério, mas quando o Cristo só atraveta, nós vai ser ressuscitado, vamos receber o corpo e o pedido, e vamos enxergar a coroa da humildade, criança irmão, mas era menino, menino é um pouco mais inteligente que os adultos, eu fui correndo lá, peguei a pena do galo, porque era nós que tínhamos despeinado ele, sentei na porta de casa, e falei assim, mãe do céu, e é um galo mesmo que gordou, mas irmão, ele andava assim com o pé dele, parece que ele andava meio por cima da terra, e ele andava com a cabeça bem esticada para cima, uma coisa fora de comum, aí Deus não mandou galo de volta no pé dele, na maçalã, só uma semana naquela obra, o primeiro vizinho nosso era a sete quilômetros no meio do mar, o Zezinho do Cornelio, o Zezinho do Cornelio e a Dona Reba, e eles tinham uma lenca de criançadinha assim, tudo pobrezinho que nem lá, chegaram no domingo lá na grada do pai, e ele falou bem assim, falou, senhor Elin, o senhor nunca gostou de homem e de rosa, que o senhor e a Dona Lourdes, seus filhos são tudo crentes, mas diz que ressuscitou um galo aqui na fazenda, e eu vim ver o galo, mas falou, o galo é esse daí Zezinho, o galo é esse daí, ele deu uma espantadinha assim no galo, e falou, Elin do céu, eu nunca vi um galo andar desse jeito, e nunca vi um galo andar com a cabeça tão esticada para cima, e eu creio nesse milagre, eu quero batizar na sua igreja, e eu quero batizar na sua igreja, e eu quero batizar na sua igreja, Aleluia, aquela época, não tinha tanque de batismo ali na cidadinha, irmãos, e procuraram uma lagoa, e vai para lá, vai para cá, o meu vô era também administrador de uma outra fazenda, e ele pediu lá para o patrão, e foi marcado o batismo na lagoa, bem em frente da fazenda, o tanque de batismo foi orado e confirmado, nesta lagoa, que era em frente da minha avó, que era benzedeira, vai fazer uns 30 anos disso, nosso irmão Floravante, por isso que hoje, é o nosso anseio regional lá em Tatuí, ele é testemunha desta obra, glória ao meu vô, ele foi atender o batismo, lá no meio do mar, e Deus chamou 25 almas do santo batismo, chamou minha avó que era benzedeira, chamou meu tio que era espírita, e o nome de Deus está sendo glorificado, o final de 2012 agora, veio a estourar o meu intestino, 2012 agora, fiquei oito meses sem deputado ali na cidade de Tatuí, e quando eu voltei da última cirurgia, fiquei uns três, quatro meses sem deputado, era formidador ainda em 2012, e a família do Zezinho do Cornelio, que viram essa obra do Galo, que são pessoas todas pequenininhas, e no final eu nunca mais via que o Zezinho do Cornelio era a dona El, meia descrençada, que nunca mais conhecia, e levantou aquele moço pequenininho agora no final de 2012, e falou assim, Elis, você não está conhecendo eu, mas eu sou da obra do Galo, eu sou da obra do Galo, eu sou filho do Zezinho do Cornelio, lembra o papai, e a mãe, a Vinha, foi lá no sítio ver o Galo, lembra o papai, foi com aquela reina de criançadinha lá, eu era o mais grandinho, eu também vi o Galo, glória ao nome do Zezinho do Senhor, hoje eu sou um homem casado, tenho esposa, tenho filho, nós moramos na cidade do Botucatu, e vim aqui contar para o irmão, que são todos servos de Deus, para agradecer a Deus, irmã, glória, glória ao nome do Zezinho do Senhor, aquele Galo, virou tipo idolatria, porque, pela misericórdia, eu tenho de criança, eu gostei de testemunhar, então eu saí na Bessa Castelo Branco, contando a obra do Galo, e eu com o Mocardo Baçu, contava aqui em Hortolândia também, irmão, e começou muita gente, comer esse galo, mas o meu avô, não ficou contente com nós, mas pela segunda vez, nós matemos esse galo, comemos ele duas vezes, e estamos aqui dando glória, dizendo que Deus é a tua vida, precisa de algumas coisas, a ser ressuscitada da tua vida, o Senhor manda dizer, por esse testemunho, nem que esteja morto, eu vou ressuscitar pela minha palavra, você vai dar glória, diante de Deus, aleluia Senhor, olha aqui, aleluia Senhor, já é 20 para 8, aleluia, tu tem que terminar 8 horas, não é isso? vai passar uns minutos, mas muita obra Deus fez, eu tinha na Caipira, lá no meio da roça, só Caipira até hoje, em 2005, eu morando na cidade da Tui, o Senhor preparou uma missão, para mim tudo preparado, não pela igreja, mas um irmão do Rio de Janeiro, pagou para mim, Deus preparou, que eu fui uma missão, para o país de Israel, fiquei 76 dias, naquele país, e eu Caipira da Roça, só montado a cavar, mas em 2005, dia 21 de janeiro de 2005, quando eu falo, montei, quando eu montei, naquele enorme avião, 400 e poucas pessoas, quando subiu 10 mil metros de altura, ele ficou no nível, assim, uma voz, soou dentro do avião, na manassada, falou comigo, Eliseu, lembro que você estava montado, no cavalo, junto com o montário, baixinho da obra do carro, e vocês dois perdidos, no meio do mato, eu profitei, na boca do meu ser, que aquele dia, você estava fazendo missão, a cavalo, você era menino, mas um dia, colocar você no ministério, você ia ser um moço desenganado, mas um dia, você ia ser colocado, nos maiores aviões, e em outro país, e em outro país, você ia fazer, minha vontade, e aí, já, a minha palavra, se cumprindo, na minha vida, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, eu sei muita honra, naquele país, eu, Caipira da Roça, já não entrando no país, eu era para carimbar, por 76 dias, e eu carimbei, O meu passaporte com sete dias Era para me ficar preso lá Mas Deus não permitiu Deus cegou aqui na esgarda E eu estou aqui dando glória Dizendo que Deus é a palavra Irmã e irmã Se Deus fez alguma promessa na tua vida Pode acreditar Seja firme a minha palavra E Deus vai cumprir toda a promessa Que Ele permitiu na tua vida E que Ele escreveu E você vai dar glória diante de mim Glória a Deus Com obras de milagre Com obras irmãos de conversão Já passou das sete e meia E não quer deixar a alegria De formar Mas uma glória muito grande Eu estou sentindo nessa igreja Glória a Deus Se a igreja permanecer na comunhão Muita serpente vai ir embora Do teu caminho E você vai sair daqui E você vai glorificar a Deus Glória a Deus Não está de hora por mim Eu fui ordenado como anção Agora dia 5 de junho 5 de junho agora Deste ano Estou gatinhando agora Eu tenho vergonha de atender Uma busca de dom Na frente desses irmãos Na frente desses irmãos aqui De cabecinha branca Que já foi ordenado em 86 Não é isso irmão? Mas os irmãos têm a paciência Pediram para mim Marcar essa busca de dom Mas eu vi Sabe porquê? Que eu que estou precisando Dos dom Glória a Deus O jornal lá fala Vai lá naquela igreja Que lá o povo gosta De dar glória Eu quero receber dom Lá também Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus